Lançamento, bola espichada para o Renato Cajá, o Emerson ficou pelo caminho, Ailson falhou, Cajá bateu! Gol! É de Renato Cajá, é da Fonte Preta! Chega na marcação ali o João Paulo, bola tocada no meio, a tabela não funcionou, Ailson cortou, voltou para o Cajá, arriscou, bateu por gol! Gol! Que golaço! Gol! É de Renato Cajá, é da Fonte Preta! Renatinho segura, valoriza, faz o giro bonito, busca o fundo do campo, cruzamento de pé direito, Ricardo Jesus bateu para o gol! Gol! É de Ricardo Jesus, é da Fonte Preta!